Preocupado, viciado, no ritmo frenético de um jovem anos 10 Não sei quando parar, apegado, delicado O medo do silêncio, do vazio, a solidão Eu quero o meu Deus, quero descansar, mas também quero sair Quero trabalhar, mas quero me divertir Quero me cobrar, mas saber não me ouvir Quero começar, mas quero chegar no fim Eu tô pegando leve, tentando descansar Meu nível de estresse ainda vai me matar Se a vida vai depressa, compressa ainda mais Eu tô pegando leve, hoje eu não vou trabalhar Dividido, indeciso Me cansam tantos hipsters e modelos de plantão Me cansam ser mais um acabado Desgotado Eu já cheguei no fim, recomecei Aqui estou eu, no fim de novo Quero me encontrar, mas quero deixar fugir Já me apaixonei, mas já me desiludi Já fiquei sozinho e já me sobrevivi As vezes eu canso, é demais para mim Eu tô pegando leve, tentando descansar Meu nível de estresse ainda vai me matar Se a vida vai depressa, compressa ainda mais Eu tô pegando leve, hoje eu não vou trabalhar Eu tô pegando leve, tentando descansar Eu tô pegando leve pra�� Tchau, tchau. Tchau, tchau.